Em países como Moçambique, aqui as pessoas têm a oralidade comum dominante. As pessoas contam histórias. Há uma semelhança entre a minha vida e a do Julian, porque somos ambos filhos de imigrantes. Duas coisas eu sempre valorizei muito na obra do Miyakoto. A questão do vigor poético que a linguagem dele adquire. Para além disso, a história de Moçambique é possível depreender a partir dessas narrativas do Miyakoto. O real e a ficção têm igual importância. O Julian tem um tipo de escrita contida, controlada, tem uma relação com a realidade que não é exatamente aquela que eu tenho. Pelo fato, meus pais foram obrigados a se exilar aqui no Brasil. Me interessa ver como fenômenos políticos incidem na vida particular das pessoas. O romance que eu estou escrevendo agora tem uma relação direta com uma residência artística que eu tenho feito numa ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo. Acredito que todo escritor, ou pelo menos eu mesmo como escritor, estou sempre em transformação. Quero estar sempre procurando algo novo. E a oportunidade que a Rolex dá é justamente a oportunidade de fazer isso de uma forma muito mais objetiva, de uma forma mediada, de uma forma supervisionada por alguém que sabe muito do assunto. Uma das coisas que eu gosto neste programa da Rolex é porque ele não pede uma prova final que mostra como é que se trabalhou. Porque aquilo que se trabalhou não pode ser medido, não pode ser contabilizado. O que eu valorizo bastante é a possibilidade de um diálogo. E um diálogo que é o mais extenso e profundo que pode ser um diálogo. Mas ainda quando se trata de um diálogo com alguém que se admira. E algo que para mim tem sido muito enriquecedor. Eu acho que o Julien não precisa deste programa para ser um bom escritor. Ele é um bom escritor. Eu acho que o Julien tem o sentimento que ele está um pouco prisioneiro de um certo tipo de escrita, de um certo estilo. Quer poder contar histórias de outros de uma maneira mais livre. Penso que isso pode ser realmente talvez o resultado deste nosso trabalho em conjunto. E aí